Com o mercado de trabalho aquecido, os trabalhadores têm trocado de emprego com frequência em busca de melhores salários. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos revela que a rotatividade é maior entre aqueles que ganham até dois salários mínimos. O estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos apontou que a taxa de rotatividade entre os trabalhadores com renda de até dois salários mínimos foi 50% maior do que a média nacional em 2010. Na maioria dos casos, a demissão foi pedida pelo próprio trabalhador, quase 85% do total das rescisões sem justa causa. É comum na indústria de construção civil, por exemplo, o trabalhador receber pelo celular uma comunicação de um colega de trabalho dizendo que aquela atividade que ele está empregado em um determinado empreendimento, ele na outra vai ganhar mais. E ele pede as contas imediatamente, sai e vai para a outra. Os trabalhadores têm aproveitado o mercado aquecido para buscar melhores empregos e aumentar a renda. Foi o que fez a operadora de teleatendimento Sueli. Ela se arriscou pedindo demissão depois de 14 anos no mesmo emprego, mas não se arrepende. Valeu a pena, bastante mesmo. Estou gostando. É uma área que realmente me interessa e, assim, totalmente diferente do que eu fazia antes. Antes eu trabalhava como copeira, hoje eu atendo um público diferente. Agora eu sou operadora de teleatendimento e estou gostando muito. A rotatividade no emprego traz uma vantagem imediata para o trabalhador, o aumento de renda. Mas é motivo de preocupação para o governo. A capacitação profissional e a produtividade podem ser prejudicadas. O aumento da produtividade, ele só se dará quando nós tivermos qualificação para mão de obra empregada e a empresa e o dono da empresa entender que aquilo é um ativo fundamental para que ele possa garantir uma produção de qualidade.